Alô! Tô me ouvindo bem? Tão pedindo pra você rebolar aí, Dani. Rebola! Tô rebolando, tô rebolando. Rebola, Dani. Ô, Dani, o Léo elogiou seu gingado ontem, mano, off-stream aqui. Ele falou, olha, mano, o Dani é cheio do gingado. Bom, vamos lá, então, na hora que acabar aqui, eu cobro o endereço do Fernando. Vamos lá, vamos lá. Dani! Nossa, o bagulho voltou a ficar alto a impressão minha? É, voltou, né, parece? Pera aí que eu vou mudar. Calma aí, chat. Eu vou arrumar a tela, vou arrumar. Calma aí que o negócio voltou a ficar alto. Ô, Dani, você tá com a gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu tô um pouco nervoso. Dani, qual jogador da seleção brasileira de futebol na década de 70 era apelidado de furacão? Número 1, Rivelino. Número 2, Ico. Número 3, Jairzinho. Número 4, Pelé. Nossa, eu faço nem ideia. Se errar na primeira, pode ir de novo, né? Pode. Pode. Você pode ir de 70 opções nos universitários. Não, mas aí gastar na primeira é ruim, né? Olha, você pode pular também. É, mas só. Oi, Bruninha. Oi, Bruninha. Não era o Pelé, porque Pelé é o Pelé. Pode ser. Eu acho que eu sei essa, apesar de não ser ruim em futebol. Você com certeza não. Qual que você acha que é? Deixa eu ver. Qual que você acha que é? Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica, ô Dani. Mas dica errada não é dica, Léo. O Furacão me lembra pessoas com pernas tortas. Eu já dei a dica. Já dei a dica. Então era o... Mas eu não tenho certeza. Não era o Pelé, porque o pé do Pelé é... Curupira. Curupira. Beleza, Chá. Eu acho que eu... Eu acho que eu tô na... É isso mesmo? Ele é a dica. Eu não sei. É o Rivelino? Agora eu não sei qual desses tem a perna torta. Esse é o problema. Eu chitaria Zico, porque eu só conheço o Pelé. Rivelino, Dani? Rivelino, Rivelino. Eu ia no Zico também, mas a galera tá falando que é o Jairzinho. Errou, Dani. Nossa. Era o Jairzinho mesmo. O Dani bateu o recorde de Fernando. Meu Deus do Dani. Dani! O Dani errou na primeira. Que dica, hein, Léo? Que dica. Você sabia dessa aí, Douglas? Eu falei pro Léo. Dica errada não é dica, mano. Tão jogando contra mim. Tão jogando contra mim. O Garrinche que tem a perna torta. Eu falei que eu não sabia quem tinha a perna torta. O cara... O cara passou, mano. O cara não tava... Ai, mano. Não lembra muito pouco. Eu falei que me lembrava a perna torta, mãe. Eu não sabia quem tem a perna torta. Aí, cabe ao Dani decifrar. Fura que não te lembra a perna torta. Beleza. Não lembra? Aí a bola foi pra um lado pro outro. Lembra ficar... Furacão é um negócio ali, um... É caótico, entendeu? Ah, beleza. Beleza. Conhecido como o rei do rock. Ah. Rich Valens, Little Richard... Esse é fácil, pô. Ah, Fyton. Não precisa... Frank Sinatra? Confia. Confia. Bricadeira, brincadeira, brincadeira. Elvis. Vamos lá, então. Essa é fácil, meu. Essa não tem... Essa não tem jeito. MC Gui, Dani. MC Gui, confia. É o Gui ou é o Guime? Não, MC Gui. É MC Gui. É MC Gui. Zico era o Galinho, pô. Foi mal, foi mal, então. Qual das seguintes é uma fonte energética renovável? Petróleo, gás natural, carvão mineral ou energia eólica? É... Eólica. Certeza, Dani? É... Certeza, certeza. Tá bom, então. Você pode pular. Não, não, não. Vai, cara. Essa aqui é fácil. Certa resposta. A aula de ciência tá em dia? Tá em dia. Bora, bora. Tá em dia. Acertou. Boa. Muito boa, Dani. Tô nervoso. Nossa, olhando assim, eu vi você jogando, parecia mais fácil. Parecia simples. É, fica nervoso, rapaz. Fica nervoso. Em que cidade... É, é, exato. Pro outro é mais fácil. Em que cidade se encontra a Torre Eiffel? É, isso é fácil. Paris, Paris. Paris? Tô bem. Esse cara também, esse cara pega as perguntas mais uma bocaçuca de todas. Mais uma bocaçuca. Até o jogo fala assim, não, tem que ajudar a mula, pô. Pelo amor de Deus. A ponte de safena só cai pra mim. Beleza. Eu falei com o ponte de safena com o Douglas ontem e ele soltou assim, galera. Ah, é uma cirurgia do dente, né? Meteu essa, tá? Ah, faz uma cirurgia no dente, né? Qual dessas doenças causa manchas na pele? Sarampo, meningite, coqueluche ou leucemia? Ah. Dá pra ir? Essa é fácil, pô. Pelo amor de Deus. É que complica nessas que eu não sei, tá ligado? Vai que... Não, mas... Só tem uma certa, Dani. Se você souber a certa, as outras estão erradas. Erradas, exato. Não vem com o migué do Douglas, não. O Douglas jogou esse migué porque eu não sabia o que era congelar a comida. Eu acho que é o sarampo. Sarampo, sem certeza? Porque coqueluche parece aquelas coisas que você pega na praia, tá ligado? Ah, fui pra praia, voltei com coqueluche e a pele toda... Beleza! Faz sentido também. Beleza! Inclusive, tem um nome muito parecido com o lanche do Fernando. O quê? Coqueluche. É verdade, é verdade, é verdade. Peppa coqueluche. Peppa coqueluche, coitado. Você vai no sarampo? Sarampo, sarampo. Tá bom, então vamos lá, então. Certa resposta. Certa resposta. Essa foi fácil, Dani. Tá na dúvida nessa, hein? Banha de sarampo, velho. Os outros lá que eu... Coco e luxo. Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil. Vamos lá, Dani. Valendo 5 mil, hein? 5 mil. Em quais anos o Brasil ganhou o título de campeão da Copa do Mundo? Você quer as alternativas? É... Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui. Eita, essa daqui é complexa, hein? Caraca. É a... É a segunda, hein? Segunda. Segunda, sem certeza? Não, peraí, peraí, peraí. Essa é fácil, né? É, então, o que pega são as primeiras ali, né? Por quê, Dani? Pega as primeiras. É... 58, 62 ali é muito antigo. Entendi, entendi. Já nem Brasil direito ainda. Entendi. Bom, você pode pular, você pode pedir ajuda. Onde que foi a Copa de 2006? Dá uma dica aí, Léo. A Copa de 2006, eu não faço a menor ideia onde foi, Dani. Você tá cantando pro Léo de futebol? Mas eu lembro quem ganhou. O Léo que tá falando que lembra o Garrincha, que nem tinha nas opções. Eu lembro quem ganhou. A Alemanha falava ali, Dani, ó. Foi na Alemanha. Essa é a obrigação de todos os brasileiros. Que isso, Lozef? Eu não sei, não. Você pode pular, Dani. Você pode pular. Não é não, Lozef. Ele vem aí pra nós. Você pode pular, você que sabe. Eu não queria perder essa, assim, ó. Você pode pedir ajuda. A Zedou pede frango agora. Zedou, Zedou, Zedou. Você não tem certeza é essa? Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. O que que tem de ajuda aí? Pode... É, pulo. Você pode pedir ajuda dos universitários. Você pode pedir ajuda dos universitários nas estatísticas. Aí você pode pegar cartinha. Dos convidados. Dos convidados. E pode pegar cartinha pra eliminar. Vou... Vou pular essa. Não é pular? Mano, essa é fácil, hein, Dani? Era dois mesmo, né? Era essa mesmo, né? É só você pensar que foi em 2002, foi a última Copa que eles ganharam. Em 2006 eles não ganharam. Eu nem sabia que tinha ganhado. Foram eliminados pela França. Fiquei na dúvida. Eu não sabia se em 2002 já era penta ou se era... Já era o penta. Desde 2002 a gente ganhou uma copinha. Onde se situa a Capela Sistina, Dani? Roma, Kiev, Vaticano ou Londres? Essa é fácil. Hum, essa é difícil, pô. Caraca, aí você falou que é fácil? Não, mano, eu fui tá achar. Eu fui tá achar. Eu fui tá achar. Na minha cabeça tudo é fácil. Aí eu sou mula. Capela Sistina. No seu tempo, Dani, no seu tempo. Não, Dani, não é fácil não. É bem difícil. Você pode pular também, você pode pedir ajuda. Vou falar que é bem difícil pra ele não se sentir pressionado. Ah, agora também ficou fácil. Ficou fácil. Tá fácil, né, Dani? A outra é mais fácil? Uma ajudinha de cartinha aí. Da cartinha, você quer? É, a outra é mais fácil mesmo. Então vamos na cartinha. Então qual carta você quer, Dani? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A Bruna tá no chat? Tá. Minha noiva aí. Fala, Cadê a Bruna? Bom, mas sabe as palavras. Qual cartinha que eu puxo? Qual carta você quer, Bruna? Um, dois, três ou quatro? Escolhe. Olha lá, ele deixou a Bruna escolher. Vai taxar. Ai, Bruna. Olha o fim do casamento, Bruna. Quatro. Ela quer a quatro, Dani. Vai na dela? Quatro, vamos de quatro. Vamos de quatro. Não, de quatro. Só uma resposta aí. Olha, Dani. Dani, tá fácil. Na hora ficou fácil, vai. Dani, tá fácil. Tá bem fácil. Não, eliminou a boa. Fez a boa pra tu ainda, pô. As únicas duas que você poderia ficar entre... Eu tava na dúvida daquela. Agora é certeza que é no Vaticano. Qual? Agora é? Vaticano? Ali. Certeza? Uhum. É, aí eu vi um valedor, pô. Eu tinha acertado então desde o início. É, pô. Eu ia no Vaticano também, pô. Eu ia no Vaticano. Vamos lá, Dani. Valendo 10 mil agora, hein. Salve, Dani. Ah, dá pra comprar um... O Uno semi novo. Dá pra comp... É. Ah, dá pra comprar. Anderson Silva em uma luta de 2013 contra o Chris Weidman quebrou. As costelas, o nariz, uma perna e um braço. É fácil, porque eu manjo de luta. Ah. Lutador nato. Ah. Ah, foi a perna. Ah, essa foi fácil. Sério? Essa tá fácil? Você não lembra? Essa aí todo mundo viu essa cena. Eu não sei. Inclusive, curiosidade. O Weidman quebrou a perna fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, é? Eita. Fala dele. Ah. Fala dele. Presente, presente. Eu não sabia não. Valendo 20 mil agora, hein, Dani. Vamos ver. 20 mil. 20 mil. Em 1976 e 1981, que país sul-americano foi governado pelo ditador Jorge Videla? Argentina, Venezuela, Paraguai ou Uruguai? Puta merda, mano. Alô, Bauhaus? Aí é complicado. Pô, essa aqui... Essa aqui é complicada. Olha, eu chutaria, mas eu não sei não. Meu chute totalmente baseado em nada. Voz da minha cabeça. Essa é difícil, viu, Dani? Essa aqui, você pode pular, você pode pedir ajuda ainda. Ele era ditador. Então, tem a dica na pergunta. Acho que a Argentina não foi governada por ditador. Paraguai também não. Paraguai também não. Ele fez engenharia, tá, rapaziada? É, é. Ele tava estudando ponte de safena quando o pessoal tava pegando. É, aí ele foi... Não confia nessas coisas que ele falou ainda em Argentina não, tá? Uruguai. Uruguai não tem cara de... Uruguai é todo mundo gente boa lá. Vozes da minha cabeça. Essa é a balança de dentro da cabeça. Beleza. Beleza, beleza. Ai, mano. Ali o balão tá... Eu pedi ajuda. Essa ajuda verdinha aí. Verdinha? Vamos ver, então. Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Vamos lá. Vamos lá. A Argentina não foi governada por ditador, não. Estamos chutando a Argentina aqui. Então é a Argentina. É. A voz do povo é a voz de Deus. Eu discordo. Você confia neles? Eu discordo, mas... Você discorda? Você discorda concordando, né? Concorda discordando. Certa a resposta. Caraca, meteu essa do Argentina? Nunca foi. Incrível. E era a Argentina. Vai saber, né? Valendo 30 mil agora ainda. 30 mil, Dani. 30 mil. Em que estado nasce o Rio São Francisco? Minas Gerais, Goiás, Pará, Oacre. Essa é uma boa. Essa eu acho que eu sei. Essa eu acho que eu chutaria. Você sabia essa dela? Não. Não tenho certeza não. Essa eu acho que eu sei. Caraca, mano. Eu achei que eu sabia. Qual que você acha que é, Dani? Tem alternativa aqui, mano. Qual que você ia falar? Ah, eu ia falar que é alguma coisa no Nordeste ali, né? Ah, entendi. Mas aí não deu alternativa de Nordeste? Entendi. Você tem? Você pode pular. Vamos pular, vamos pular. Vai pular, vai pular? É, minha geografia faltinha nessa aula aí. Se eu fosse chutar, eu chutaria em Minas Gerais. Eu também chutaria em Minas Gerais, mas eu não sei não. Eu ia chutar Goiás ali. Eu acho que é Minas, hein? Eu acho que é Minas. Quantos quilates tem ouro puro? Puta que pariu. Nossa, eu chutaria 22. Nem tem 22. Olha, eu tenho uma teoria aqui. Do tanto que eu já ouvi. Isso que eu ia falar. Todo mundo fala de uma certa... Quantidade. Quantidade de quilates aí. É, mas eu não tenho certeza. Ouro. E aí, Dani? Então. Eu tenho comprar... Eu tô tentando comprar aliança aí de casamento. Tomando minha experiência de comprar aliança de casamento, eu diria que é pelo menos 18. Mas aí, todos são mais que 18 aí, Dani. Não, Dani, aí... Aí é fora. Aí pode ser qualquer alternativa. Aí, chat. Aí, Tep. Aí você complicou a nossa vida aí, Dani. Lato de coração. Você tem que pedir ajuda nessa também? Olha, aí vai no teu. Tem uma que eu chutaria tranquila. Eu não sei o que se é, mas eu chutaria tranquila nela. Qual que é que você falou? Não, tem uma que eu chutaria tranquila. Não sei se é, mas que eu ouço muito falar. Então, vamos de 24. 24? Você tem certeza? Você não vai pedir ajuda? Não, não vai. Dani. Vou mandar. Vou mandar. Ai, meu Deus. Eu fazendo o Dani perder. Eu acho que é 24. Eu também. Ai, não, não. A gente é muito... Acertou. Acertou. A gente é muito rico. Não, mas a gente não... A gente só sabe o que os outros falam. Entendi. Ouro, 24 quilates. 24 K de magia no ar. Em que estado norte-americano está a cidade de Houston? Houston? Utah, Nevada, Califórnia ou Texas? Eu fiz a mesma piada. Eu fiz a mesma piada. Essa aqui é fácil. A galera do basquete aí tá ligada? A gente tá. A gente tá... Eu não sou a galera do basquete. Essa aqui é fácil. Poxa, a vida, Dani. Eu também não sou. Eu te entendo. Vamos lá, Dani. No seu tempo, Utah, Nevada, Califórnia ou Texas? Pô, a Nevada é... Nevada já ouvi esse nome no basquete. A gente joga bem basquete. Nevada no basquete, Dani? Que basquete é esse que você tá assistindo? Não é? Não é? O Michael Jordan não é de onde? Chicago? Chicago? É mesmo? Chicago Bulls? Não, mas... Michael Jordan jogou no Nevada? Eu não tô sabendo disso. Não, onde ele começou? Onde ele nasceu? Aí eu já não sei. Aí a pergunta ficou difícil do meu lado, entendeu? Mas eu sei que não é Nevada. Não sei, não sei. Vamos de... Chicago e Touro. Você quer ajuda? Ajuda, ajuda. Você pode pular. Vou pular, vou pular, vou pular. Vai pular? Pô, Dani, essa aqui é fácil, hein? Qual que era? O Texas mula. Ah, nunca que eu ia saber também. É do Texas. Eu nunca ia frutar Texas. Ah, Dani. Eu também não. Qual figura mitológica é conhecida por sua força extraordinária? Peixão, Minotauro, Átila ou Hércules? Daí não tem nem o que falar. É o Hércules. Certeza, Dani? Certeza. O Léo é muito escroto, né? Ele faz a gente ficar em dúvida. Inclusive, terminei o do Ragnarok lá, Dani. Netflix. Ó, fala dele. Aí, tá vendo? O pessoal do chat tá mandando o Hebe, beleza. É verdade? A Hebe realmente... A Hebe é conhecida por sua força extraordinária. A Hebe, 48 de braço. 48 de braço. Tinha pensado por esse lado. Vamos lá, acertou, Dani. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Valente 50, hein, Dani. Tá quase, tá chegando. Chegando, tá chegando. Disputado por Espanha e Reino Unido, que território voltou aos jornais em 2013? Putz. Malvinas, Gibraltar, Hong Kong ou Celta? Putz, que pariu, mano. Aí é foda. Você lê Celta mesmo? Tipo, carro? Ou você que... Você sabe? Celta, tipo, carro. É, então, porque Celta, tipo, carro é com L. Então, aí, por isso que eu perguntei. Celta, com L é... Disputaram Celta. Celta é rebaixado. Dois países entram em guerra por causa de um Celta. Então, por isso que eu perguntei. É rebaixado. Se for com U, às vezes, se lê, sei lá, lê diferente. Tipo, se é uma cidade. Não sei. Celta? Celta. Celta. Ah, pô, aí... Celta. Aí não tem acento, fica comigo. É que tu falou com tanta convicção que eu realmente achei que tu conhecia. Eu nem sei onde fica Celta, pô. Por que tu tá falando Celta? Eu nem sei se é Celta. O Bauhaus falou, é Celta que fala. É Celta, hein, mano. Eu sou muito inteligente. Bauhaus, obrigada. Tamo junto. E aí, Dani? Tem ideia? Vou de ajuda, vou de ajuda. Vamos lá, Dani. Qual é a opinião dos nossos convidados? Opinião dos convidados. 99% de certeza na 2 aqui, ó. A galera tá toda na 2. Raceutada, raceutada, beleza. Gibraltar. Gibraltar, mano. Os caras não sabem. Nossa. Você vai confiar neles? Vou confiar neles. Dois países entraram na guerra porque deram um superfilosofismo e não ganharam um Celta de retorno. Um Celta, é. Acertou, Dani. Caraca, mano, olha isso. Valendo 100 mil agora, hein, Dani. 100 mil? Empatei com o Fernandinho. Empatou. Não, calma. Você tem que acertar essa, né? É. No filme de Jacques Demme, estreado em 1964. Não, mas o Fernando acertou essa. Tá, vamos lá. No filme de Jacques Demme, em 1964, Chapéus de Juva, de Cherburgo. De Juva, mano. Que de Juva? Juva. Eu falei Juva. Olha essa pergunta. Meu Deus do céu. Quem é a atriz principal? Juliette Binochet, Catherine De Novo, Marion Cotillard, Alder Tatu. Tatu. Tautou. 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 Ah, foda-se. Tautou. Vai no seu tempo aí, Dani. Ah, não. Olha ali, você já ganha 25k, o Fernandinho ganha 50k. Ah, é verdade, verdade, verdade. É, o Fernandinho, ele chegou na pergunta de 200 mil. É. Ele só não passou da pergunta de 200 mil. Você pode parar com 50 também, viu, Dani? Aí você finaliza igual o Fernando. Você finaliza bem, finaliza bem. Mas aí eu tenho 25% de chance de passar. Tem, 25%. Vamos de... Caraca, Regina Cazelli, o Jacques tava falando, acho que é. Qual que é Regina Cazelli, pô? Não tem. Você tá procurando Regina Cazelli? Não, procurou alguma coisa parecida. Não, 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 não. Vamos de Marion. Marion. Marion Cotillard. Você tem certeza disso, Dani? Claro que não. Absolutamente nenhuma certeza. Mano, se ele acertar, vai ser um chute mais... Quase. Caterine de novo. Quase, Dani. Mas olha aqui, você mandou bem. Você terminou igual a gente. Ontem a gente jogou um monte e a gente terminou tudo nesse estilo aí também, viu, Dani? Eu e o Léo. É que a partir dali fica impossível, né? Não, aí fica difícil, né? E olha que eu e o Léo somos duas cabeças. Então, tipo, pensando... Mas no caso, aí você faz o menos... Você é negativo, né? Aí fica complicado do meu lado também. Ai, Dani, Dani foi bem, Dani foi bem. Mas você foi bem, Dani. Você tá de parabéns aí. Se tivesse acertado aquela da Copa ali, vou ficar devendo um futebol. A da Copa foi vacilo mesmo, viu, Dani? Foi da Copa, hein, Dani? Foi da Copa. A da Copa foi vacilo. A da Copa, você tava nela. É, foi... Não confiei no meu taco. O que importa é que você foi bem. Foi melhor que o Douglas. Ah, tá bom, tá bom. Já é bom, tá bom. Não ganhou o lanchão. Não ganhou o lanchão, mas foi bem. Tudo bem. Certo? Vou pra casa. Juntam todos vocês pra tentar zerar sem internet? Ah, mas aí é impossível. Impossível, gente. Gente, a gente tá falando de mim, Léo, Fernando, Douglas e Dani. Nossa, a soma das mulas não altera o resultado. Exato. Se quiser tentar, a gente tenta. Não, quer tentar, vamos tentar. Vai tentar valendo com todos? Cadê o Douglas e o Fernando? Cadê o Douglas e o Fernandinho? Alô! Aqui, meu querido. Foi o Douglas que foi de mim. O Fernando quer tentar? Se quiser tentar, eu ia tentar. A última, a saideira? A saideira. Chama o Teteu. O Fernando sumiu. O Fernando foi de meio. Chama a Marisa e ela vai ganhar? A Marisa ganha mesmo. Não sei se ela ganha, mas ela tem chances. Tem umas perguntas também ali que é... Pergunta pra mula responder. É. É verdade. Vamos ter... Aí, ele aí. Ah, o Dutra. O Dutra quer também, irmão. O Dutra quer também. Chama o Dutra e ele carrega. Vamos ver aqui, então. Vários conhecimentos. Vários conhecimentos. Vem do Pinho. 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 Vale, vamos ver se nós ganha agora. É a Gank Dama das mulas. Mano, Gank Dama das mulas. Seis cabeças. São cinco ou seis. Se o Dutra entrou... Vamos lá. Aí, como que a gente vai fazer? Cada um chuta uma e a gente vai... Não, a gente discute. A gente tem que dar um consenso ali no bagulho. Vamos lá. Qual é o nome da cabeleireira que envolve... Cabeleira, mano. Mano, não é boa. Eu não lê, mano. Porra, Léo. Cabeleireira. Cabeleira, mano. É. Qual é o nome da cabeleireira que envolve a cabeça do leão? Cacho, juba, peruca ou tapete? Juba, né, porra. Olha, segundo o Fernando... Eu acho que eu tô pente. O Fernando tá procurando a escama do leão até agora. Ah, mano. O Fernando é muito melhor. Essa foi fácil. Essa foi a juba, vai. Quem foi a melhor? Não, quem foi o melhor pior, não. Essa foi fácil. Essa aqui foi... Essa é a Easy. Easy, Easy. Vamos lá, vamos lá. É Miss Quiz. Vamos ver. Olha, igual o seu sim. Valendo dois agora, hein. Qual dessas opções não é uma fruta? Acerola, couve, limão ou coco? Eu chutaria... Porra. Cocô. Cove, porra. Eu não tinha percebido que tinha uma couve. Cove, é fruta? Eu tava pensando... É couve, né, mano? É, eu não tinha visto couve, velho. Eu achei que ia colocar pseudofruto ali junto. Por isso que eu já tava, mano, difícil. Não, essa é couve, né? Couve, couve, mano. Couve, couve, gente. Não tem outra, velho. Eu tenho um plano. Quando a gente tiver prestes a errar, o Fênix passa um AD aí, aí a gente finge que passou. O Fênix passa um AD aí. Eu tô aqui ferro. Beleza. Entendi, beleza. Ninguém vai ver que a gente voltou pra pergunta de mil reais. Confia. Como se chama barra de ferro que liga uma roda a outra no automóvel? Aro, capô, eixo, roda? Que? Eixo, porra. Eixo. É, que liga uma roda numa... Que liga uma roda a outra. É o eixo, né? É, o eixo. É, o eixo. Uma roda a outra é o eixo. É, mano. Não tem quando você capô e nem roda. Não, não. Nem o aro. Nem aro. O aro é o negócio da roda. Eixo, vamos lá. Esse é fácil, velho. Eu tenho convidado de querer tomar uma piada com o capô ali, mano. O cara tentou. Tentou muito. Ai, mano. Vamos lá, valendo 4 mil, hein? Vamos, vamos, vamos. Quem são os melhores amigos de Harry Potter? Ah, ali é. Ah, vamos lá. É o Ron e a Hermione, né? É isso mesmo? É, o Ron e a Hermione. Essa aqui. Harry Potter é minha praia, viu, chat? Eu gosto, acho legalzinho. Ah, Harry Potter não é o... Eu sou especialista, não. Eu não sei quem é Redwig, não. Redwig. Não, não faço nada. É. Vai lá, Bruninha. Vou ao banho. Vai lá, Bruninha. Morreu. Caraca, mano. Qual a capital de Luxemburgo, eu chutaria Bruxelas, sei lá. Eu acho que é Bruxelas também. Em casa, quem é que eu vou me apressar ali? É Bruxelas. Mano, tá bem? Morre não. Mas isso aí é um perigo, porque tipo assim, se ninguém de nós souber e todo mundo tiver a convicção que é alguma coisa errada, a gente vai dar a linha que tá errada. Não é Bruxelas? Mano, aí, Fernando. Não é em Viena, pô. É em Viena? Eu não sei, pô. Mano, eu chutaria Bruxelas. Eu chutaria Bruxelas também. Mas vocês querem chalar ou vocês querem ajuda? Eu me diria ajuda. A gente pode pular, mano. Eu acho que pular é melhor essa tese, porque ajuda sem que não é difícil. Meu Deus, a gente é burro. São seis pessoas. Vamos pular, né? Vamos pular, vamos pular. Vamos pular. É verdade, a cidade de Luxemburgo poderia citar onde, porra. Por qual outro nome é conhecida Holanda? Países do Leste, Grã-Bretanha, País Baixo, Escandinávia. Ah, Países Baixos. Não é Escandinávia? Ah, não. Escandinávia é onde? É Escandinávia, não é? Escandinávia é Escandinávia. Escandinávia é Escandinávia. Sei lá, porra. Países Baixos, mano. Países Baixos? Não, não sei. Eu só falei com a convicção. Ah, eu não sei, porra. Países Baixos, mano. Você tem certeza? É, mano. É Países Baixos. Ah, eu falo na de vocês, eu não tenho certeza. É, quando falou a Holanda lá, dos Países Baixos. Então tá, então. Vai, Países Baixos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu que dei a calma, mano. Eu fiquei com medo. Eu sei lá onde é Escandinávia, porra. Mano, Léo. Vamos lá. Falando 10 mil, hein? O que o Léo é burro é um absurdo. Quais as cores da bandeira da Inglaterra? É vermelho e branco. E azul. Azul, não é azul. Não é vermelho e branco. Tem azul, mano. Tem azul, na moral. Então tá bom. Então é vermelho e branco. Não tem azul, velho. Na minha cabeça tem azul. Também não lembro de ter azul, não. Onde tem azul, hein? Naquela parte lá, assim, é... É, naquela parte lá que desenha. Mano, desenha. Ah, é do Reino Unido? Então eu tô confundindo, é verdade. Azul é do Reino Unido. É vermelho e branco, né? Então é isso aí. É vermelho e branco. Então é isso mesmo. Eu confundi com a do Reino Unido. Aí, pô, Isabela, qual é? Eu confundi com a do Reino Unido. Ah, tu deu sorte que tem a do Reino Unido. Eu tinha uma camiseta. Eu tinha uma camiseta com coisa de bandeira. Pior que a do Reino Unido é azul mesmo. Tem, mano. Vamos ver. Vamos lá. A República Velha se divide em Era Vargas, Ditador e Militar, República Oligárquica e Era Floriano, República da Espada e República Oligárquica e Era Deodoro e Era Floriano. Eu lembro da República Oligárquica. Agora a outra eu não lembro. Eu acho que era República da Espada e República Oligárquica. Eu não consigo opinar. Eu acho que é a 3. Eu também acho que é a 3. Eu acho que é a 3. Mas você tem certeza? Eu acho que eu lembro do República Oligárquica. Eu também lembro. Só que essa Era Floriano eu não sei. Essa Era Floriano eu nunca ouvi falar. Nem sei. Vocês querem ajuda? Vocês querem pular? Eu acho que tá válido. Dá uma ajudinha. Eu acho que dá pra chutar a 3, tranquilo. Dá pra chutar a 3, tranquilo. Confia. 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 Vamos lá. Vamos lá, ajuda, então. Qual ajuda vocês querem? Esse é dos universitários, né? Eu prefiro tirar a cartinha. Porque os outros dois é mais que meio. É pior. Então vamos lá, cartinha. Qual carta? Qual carta? Qual carta? O que será isso? Ninguém quer ter a culpa. Ninguém quer ter a culpa. O que é isso, velho? O que é carne? O que é o rei? O rei quer dizer o quê? Ah, que vai direto na certa? Nenhuma, mano. Nenhuma. Não, mano. Impossível. Ele tá rindo da nossa cara. Mano, não é possível. Vai de República Oligar, que é cair. República da espada, velho. Não, potássio não. Se fosse potássio, era pior, pô. Pior, é verdade. A gente pode pular. Não, vamos República Oligar. Eu acho que... Eu acho que... Eu iria na 3, gente. Eu iria na 3 também. Gente, vamos na 3. Confia. Vai? Vai, então. Vamos na 3. Vai, vai. Confia, confia, mano. Vai na minha... Vai na do Léo, vai na do Léo. Ai, que bom. Mano, nós gastou o bagulho à toa. Gastou até aí, confiado. Eu acho que eu lembro de noite e deixou só essa. Eu lembrava da República Oligarquica. Eu só lembrava da outra. Qual o nome verdadeiro do jogador de futebol brasileiro conhecido por Zico? Arthur Alves Pinto, Arthur da Távola, Arthur do Santos, Arthur Antunes Coimbra. Nossa Senhora. Nossa Senhora, gente. Eita, mano. Pede o RG do cara aí. Eu já ouvi alguma coisa relacionada à Coimbra, tá? Eu já ouvi alguma coisa à Coimbra. Coimbra porque é em geografia. Você ouviu bastante. É em geografia. É um país, uma cidade, alguma coisa, Coimbra. Coimbra é uma cidade. É uma cidade, então. É uma cidade, não é um país, não. Arthur, vamos pular essa, né? Vamos pular, né? Caralho, esse cara não sabe nada de futebol. Alguém sabe essa daqui? Eu não sei. Eu não faço ideia. Vai pular? A geografia também não é nosso forte. Exato. Vou pular, vou pular. O chat todo mandando quatro? Não sei, chat. O chat tá dando backseat, eu não tô nem olhando. Ah, então vou olhar. O chat tá como? Só cantando as respostas. As bombas atômicas. As bombas atômicas Fat Man e Little Boy foram deflagradas durante a Segunda Guerra Mundial na cidade. Ah, esse é fácil, pô. Hiroshima e Nagasaki. É, pô, esse é fácil. Hiroshima e Nagasaki, né? Mas daí não tem muito aqui. Eu sabia que chamava Fat Man e Little Boy? É, pô, Fat Man e Little Boy. Sabia mesmo? Sabia, sabia. A Little Boy... A Little Boy é a de hidrogênio, não é? Aí você já tá crescendo demais. Você tá crescendo demais. Eu acho que é. É, é a mais forte, eu acho. A relação é um bom mesmo. O cara é bom. Jimmy Page alcançou sucesso internacional como guitarrista de que banda? Hum... One Direction, Pink Floyd e Kizzo, Led Zeppelin. Led Zeppelin? Led Zeppelin? Led Zeppelin ali por causa do... Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Ah, vai de Led Zeppelin. O Dutra falou com tanta convicção que se a gente errar... Led Zeppelin, Dutra? Certeza? Tem outras escolhas. Certeza, Lutra? Tem outras escolhas, eu não tenho certeza. O campeador falou, pum, Led Zeppelin. Não sei mais. A gente pode pedir ajuda. Mano, a gente é burro. São sete pessoas. A gente pode pedir ajuda popular. Eu acho que é Led Zeppelin também. Led Zeppelin ou Pink Floyd? Todo mundo indo de Led Zeppelin. Mano, a gente não conseguiu chegar em 40 mil ainda. E confiar na gente. Faltou confiança. Faltou confiança. O Léo não confia nos próprios amigos, desculpa. O Léo não confia. Isso é verdade. Onde se situa o vulcão Vesúvio? Ah, Vesúvio? Eu lembro desse vulcão na escola. Vesúvio, Venezuela, tá perto. Que pegadinha. É na Grécia essa daí. Eu não sei onde é não, mas eu lembro de falar do Vesúvio. Eu acho que é na Grécia. É, esse Vesúvio aí estourou recentemente aí. É, é na Grécia, porra. Eu lembro da escola falando isso. Essa é fácil, mano. Vamos na Grécia ou não? Eu não sei onde é não. Mano, eu não faço ideia. Eu nunca ouvi falar isso. Vamos na Grécia. Vamos na Grécia. Tem nome de grego, porra. É Vesúvio, não é? Vai então. Tem nome de grego. Ah, eu não sei. Vocês quer ajuda ou quer que pula? Não, vai na Grécia. Confia, Léo. Vai na Grécia. A gente tem que confiar na gente. Vai na Grécia? Confia. Não vai então. Ai, meu Deus. A gente já estudou essa porra. Ai, não! Porra, mano. Não, não, não. Não, não, não. O que é o Dani? Não, foi o Dani? A única vez que a gente foi confiar no Léo, a gente se espera. Mas não fui eu. Foi o Dani? Eu culpo o Dani. Foi o Léo. Não sei de nada. Nossa, a gente ficou pior do que jogando sozinho, mano. Mais um, né? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma só. Essa foi pra aquecer só. Essa foi pra aquecer. Os caras não sabem o nome italiano, mano. Pô, Vesuva italiano? O que que significa Vesuva? Vesuva italiano, mano. É que o Léo não leu com a mãozinha fazendo a coxinha assim. É, mano. É, velho. É, velho. Vesuva. Vesuva, vesuva. Faltou tentar colocar o sotaque, né? É verdade. Faltou, faltou. O que era funk style de Mary Shelley? Príncipe, gorila, sapo, monstro. Ah, porra. Vai ser foda. A não ser que você dê uma pegadinha. É um monstro. É um deles, né? O Frank Stein é o criador do monstro, não é o monstro. É verdade. Exato, exato. Exato. É pegadinha isso aí, hein? Frank Stein é o criador? Frank Stein é o criador. Aham, você não sabia? Doutor Frank Stein. É, você não sabia? Então essa daí tá errada. Aham. Qual dessas matérias é de origem artificial? Madeira, cortiça, aril, plástico? Ah. Cabelo do Léo. Cala a boca, Fernando. Plástico, né? Plástico é de origem de dinossauro, né? Vem lá do petróleo. Não, mas aí, porra... Já viu o dinossauro fazendo plástico em algum momento? Tá lá o dinossauro lá. Que eu fabricando plástico em uma garrafinha. Porra, tu já viu dinossauro usando capa de chuva? Não sei. Porra, tá de sacanagem. Não, tá lá o dinossauro fabricando plástico na minha parte. O que é cortiça? O que é cortiça? Mano, a gente sabe... Mano, o plástico, a gente sabe que é o plástico que é de origem artificial. E cortiça é o quê? Não importa. A gente sabe que é plástico. A gente sabe que o plástico não é o... Tá bom, então. Vamos lá, plástico. Se errar, vai na conta do Léo. Só pra gostar. Mas eu não sei o que é cortiça, hein? É da rolha do vinho. Ah, o que faz a rolha do vinho. Vai fazer jantarado na vida. Então de meme só pode. Pior que a gente não tá vivendo. Qual dos seguintes temas tem uma raposa como mascote? Santos, Fluminense, Curitiba ou Cruzeiro? Puta merda. Olha, eu sei que o Cruzeiro não é. É o Cruzeiro, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro mesmo, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Agora eu lembrei, eu lembrei. Ah, tu lembrou como? Parece... O Cruzeiro é azul. O Cruzeiro é azul. E tu já viu raposa azul, Isabela? É, eu lembro da raposa azul desenhada no Cruzeiro. É o time de Konoha, pô. É a raposa de mascote. Não é o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Certa resposta. Aí, pronto, vai. Gente, eu não sei de nada de futebol. Naruto Cruzeirense, aí. Vazou, viu? Vazou, vazou. Vazou, cruzeirense. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem. Também acho, não gastamos nenhuma ainda. Constituição é a obra de qual dos músicos brasileiros? Ah, mano. Zé Cabaleiro, eu sei... Só música boa. Eu sei que ele tem uma música. É, eu sei que ele tem uma música. Por isso hoje eu acordei com uma vantagem danada de mandar flores. E eu não faço ideia. Você vê que os caras não botam aí... Se doca. Se doca, não. O Léo ia saber tudo. Não, porque mete-o na sua raba lá o... É me se emarrar. É me se emarrar. É me se emarrar. Isso aí eu saberia de olho fechado, pô. Mano, é me se emarrar, com certeza não ia saber. Aí, Ramanda, é construção, porra. E aí? Nunca vi na minha vida. De repente, se for da ponte de Safena, talvez eu diria da Isabela. Eu acho que pode pular. Pode pular? Pular, pular, pular. Eu acho. Vai, Fernando. Você sabe, Fernandessa? Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. É que tipo assim, ó. A gente tem a opção de pular e a gente tem a opção de pedir ajuda dos populares. Mano, mas eu acho que pular é melhor, velho. Não, na verdade. Na verdade, eu acho que é do Chico Buarque. É do Chico Buarque. Eu já escutei essa música. Como é que é essa música, Fernand? Canta, canta. É aquela lá que ele fica cantando, falando que ele andou pela rua e não sei o quê. Foi acontecendo os negócios. Confia, confia. É o trem da zona. Não, vamo. Vamo Chico Buarque, vamo. Vamo Chico Buarque. Como é que é a música, Fernand? Rapidão, só pra gente. Não, faz inversão de rap. Mano, eu não lembro da música. Faz inversão de rap, então. Vai, faz um rapinho aí. Vamos confiar? Confia, confia. Confia, confia. Vamos no rap da construção. Chico Buarque, mano. Acertou, mano. Manda uma palhinha aí, Fernandinho, só pra... Caralho. Nunca duvidei. Nunca duvidei, não. Fernand, você está no banheiro ainda? Não. Não. Porque a cagada continua. Então volta, então volta, pode voltar. Aranha mediterrânica é vulgarmente conhecido por qual outro nome, Isabela? Essa é a tua, hein? Ah, sei lá, mas você tá colocando muito. Viúva alegre, flor de viúva, viúva negra, peixe aranha. Ah, porra, aí é foda, aí é... Deve ser viúva negra, né? É viúva negra. As outras nem tem nome. Nunca viu aranha, flor de viúva, porra. Peixe aranha, viúva alegre? Peixe aranha não tem nada a ver. Peixe aranha é meme, mano. É, mano, não tem nada a ver. Mano, ou é viúva negra ou é... Mano, peixe... Não, não é possível, peixe aranha. Põe aí, viúva negra, mano. Põe aí, viúva negra. Viúva negra, é certeza? É, viúva negra. Vai, dá-lhe. O Dutra confirmou a certeza. Ai, mano. Ai, mano. Ai, meu Deus. Eu achei que era pegadinha, velho. Eu achei que era, mano. Pô, quarenta. Sabia, né? Se fosse peixe aranha, ia ser muito bem. Ia mesmo. Qual novela infantil que ocorre dentro do orfanato? Carrossel, cara... Chiquititas. Chiquititas, mano. Chiquititas? Mexe, mexe, mexe com ar, mano. Chiquititas. Carrossel não é do orfanato? Mano, carrossel é uma escola, velho. Ah, tá. Caraca, tão sabendo bem, hein? Pô, geladeira de bengala falou carrossel. Olha lá o mula, ó. Tá cheio aí. Olha lá, o Jäger falou carrossel também, ó. Beleza, velho. The Promise Neverland. The Promise Neverland, beleza, velho. Valendo 20 mil, hein? Qual dançarina foi parceiro de Ginger Rogers no cinema? Ai, eu conheço esse nome. É Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra é músico. Ah, é verdade, é verdade. Eu chutaria Frank Sinatra. Mikhail Baryshnikov, Gene Kelly e Fred Astaire. Eu falei que não é Frank Sinatra. Ah, eu voto pra pular isso aí, eu voto pra pular. Eu também pularia, hein? Eu pularia. Eu acho melhor pular porque a pergunta é fácil, ó. 20 mil ainda tá fácil, então vamo pular que vem uma... Vamo pular, então. Vem uma de 20 mil pra gente que ainda é fácil. Vamo lá, então. Charlie Chaplin é foda, pô. Mano, eu acho que é do Baryshnikov. Vamos ver. Eu também ia no Baryshnikov. Tá no nome dessa linha, né? Que povo conquistou a civilização Inca? Espanhóis, ingleses, holandeses ou franceses? Vai com você, Léo. Civilização Inca. Léo, Léo, Léo. Espanhol. Certeza? É, eles falam tudo espanhol lá, mano. É a galera do Peru, do Chile, essa galera aí. Então é isso aí mesmo. Essa aí eu concordo também. Brasileiro? Beleza. Brasileiro. Brasileiro. Brasileiro, beleza, chat. Beleza, Tep. Vamo lá. Essa foi passando bem. Esse terminou o ensino médio? Terminou. Vou falar dele. Qual desses políticos nunca foi presidente? João Figueiredo, Orestes Kersia, José Sarney ou Castelo Branco? Ah, teve um que morreu lá que não conseguiu? Foi o Orestes? Olha, eu sei que tem uma avenida em São Paulo que chama Avenida Castelo Branco. É, o Castelo Branco eu tenho certeza que foi presidente. O João Figueiredo eu não tenho certeza, nem o Orestes Kersia. O Sarney foi presidente? Foi. O Sarney, ele assumiu, a gente viu uma pergunta ontem que falava do Sarney, ele assumiu depois que o... Esqueci o cara lá, sofreu impeachment. O impeachment? O impeachment? O impeachment? O Fernando, não foi? Fernando Collor? Não sei. É o Collor que sofreu impeachment. Então, tem ou o Orestes Kersia ou o José Figueiredo. O Orestes não é nome de presidente. Mas eu acho que o Figueiredo foi o que morreu. Ah, foi o Tancredo Neves que morreu. Não, o Tancredo Neves que morreu. Foi o Tancredo Neves também. Eu acho que foi o Orestes. Tancredo Neves que morreu, mano. Ele se matou com um tiro de espingarda, não é? Aí. Então, entre aspas. Então, acho que é o Kersia que nunca foi presidente. O Orestes não é nome de presidente, porra. Tu já viu o nome de alguém que chama Orestes? Nossa, mano. É verdade. Vote Orestes. Vote Orestes pra quê? Nem tem como fazer slogan com esse nome. É, porra. Tá de sacanagem. Kersia ainda. Eu nunca vi uma rua Orestes e Kersia. Não, é Orestes. Vamos no Orestes. Vamos no Orestes, safado. Confia, vai lá. Orestes Kersia. Vote Orestes. Aí, porra. Já viu alguém chamado Orestes de presidente? Tá de sacanagem, porra. Desculpe qualquer Orestes que possa estar aí no chat. O Orestes Kersia tem ponte e tudo, arma. E aí, pô. Ponte também. Ponte, 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 ponte. Tem até de safena aí. É, pô. Ponte até nos dentes. A trilogia Olha Quem Está Falando é protagonizada por Christy Alley. E por que outro ator? Ah, mano. Tom Hanks, John Travolta, Mel Gibson e o Ted Denso. Ou é Mel Gibson ou é John Travolta. Vocês querem pular essa? Eu nunca vi na minha vida esse filme. Eu sou assim de nada, mano. Eu chutarei Mel Gibson. Mel Gibson. Ou é John Travolta ou é Mel Gibson. Não, não é John Travolta. É Mel Gibson. Mel Gibson que faz filme de romance. É o Mel Gibson. Foi de pegadinha. Vai pular? Confia. Vou pular, vou pular. Tô junto com a Isa. Gostei do jeito que ele mandou meu nome. Achei bem original. Gostei, gostei. Tobey Maguire. Ah, entendi. Tobey Maguire. Beleza. Em que continente se realizou a edição de 2014 do Rally Dakar? Hum, essa aí é fácil, hein? Então fala. Então fala. Você tá do nosso lado. Rally Dakar, Nogueira. É fácil? Vai, vamos lá então. Hum... Continente, Nogueira. Só lembrando, tá? Continente? Isso. Que que é? Fala um continente aí, Nogueira. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Eu acho. Eu diria a Ásia. É muito grande, então... Eu diria a África. Se a gente for por probabilidade, a Ásia é a que mais tem chance, porque é o maior. Você tem um bom argumento. Então, assim... Onde que poderia rolar um Rally? Tudo que eu tenho que fazer, cara. Na Ásia, pô. Exército. Exército é um deserto. O continente é muito grande. Os desertos da Ásia. Rally, deserto, um rally. É, Europa é pequeno pra ter rally. O pior. Europa é muito pequeno, dá pra fazer rally na Europa, pô. Você vai atravessar a ponte, você sai na outra cidade, outro país. É. Vocês querem ajuda dos universitários, né? Ah, eu quero ajuda. Eu quero ajuda. É, eu acho que é... É uma área de opinião pública, né? Vamos, vamos pedir ajuda. É dos convidados dos universitários. Ah, já pedimos de convidados, é. Eles acham que essa aí é difícil. Será que os convidados sabem? Hum? Eles tão lando. A1 é a1, mano. América. América, mano. A gente é burrão, hein? Ó o Léo. Léo, probabilidades. Aí, porra. Léo, eu quero saber uma coisa. Fala, Filosof2, o que você quer saber? Conta pra nós. No Rally Dakar, pô. Vamos ver qual é a pergunta que vale 50 mil... Continente brasileiro. Ásia sendo a maior e o comprovante que o Léo ainda é mula. Qual é a escala que mede a intensidade dos sismos na atualidade? Essa é fácil. Escala Richter. É a Mercari, Richter. Os sismos? Isso aí? É a escala de intensidade. Sismos! Sismos! Tremidinha, Tremidinha, Fernanda. Tremidinha. O Léo meteu o Mercari, pô. Sacanagem, Léo. Essa é a Richter. Essa aqui é fácil, vai. Tremidinha. Ai, meu Deus! Meu Deus, a gente é burro! Meu Deus do céu, mano. E o Dó ainda falou Mercari. Meu Deus, a gente é burro, mano. E o Dó ainda falou Mercari. Meu Deus, a gente é burro, mano. Mano, o Dó... O Léo... O Léo ainda tá show o Dó pra acertar. Mas ele falou errado. Era Mercari atualizada. Oh, mano. Oh, mano. Eu achei que era escala Richter também, mano. Eu também, porra. Aí é foda, porra. Aí é pegadinha, porra. Ah, tá errado. Deixa eu ver isso aqui. Ah, tá errado essa aí. Tá errado. Não. Essa daí foi esculacha, mano. Juntou seis bulas e não deu uma. Caralho, seis bulas é pior do que uma. É, eu acho que o Silvio errou também, Ju. Eu acho que ele... Eu também acho. Faz o rolê. Ah, mano. Faz o nosso novo programa. Agora entendi porque o Léo parou a faculdade de Física. Pô, tu acha que tu estuda a escala de Mercari atualizada em Física, caralho? Vai ter, vai ter filosofia. Filosofia. Vai ter. Futuramente vai ter. É isso que eu acho. Zero vezes cinco é zero. Não, mas aí depende do... É. Do referencial, entendeu? Exato, exato. Ah, mano. Vocês são muito mula também, viu? Não morreu, mano. Existe um remake do Show do Milhão com o Celso Portioli? Bacana, Jean. Mano, seis mula é pior do que uma. É inacreditável isso aqui. Tá, confirmado. Eu só queria dizer isso aí. Confirmado, Dutra? Confirmado. Ai, gente. Eu tô triste agora. Tá, eu vou agradecer as mulas. Ei, Fernando. Oi. Você foi o único vencedor de um lanchão. Você aceita o lanchão? Estamos esperando o endereço. Não, tem assinação. Manda pro Doug. Manda pro Doug. Não dá pra eu mandar um lanche goiabada pro Douglas. Tadinho, Tadinho. O Doug quer, amor. Mas como é que eu vou mandar um lanche goiabada pro Douglas? O Fernando não quer, amor. O Doug quer. Tadinho. Pode ser outro lanche, tadinho. Ele tá com fome. O bichinho tá com fome. Manda o lanche pro Douglas. Qual lanche você quer, Dô? Eu mando o lanche. Não, o Douglas não... Eu vou mandar o lanche pro Douglas depois que acabar a live, porque aí eu faço ele jogar uma TCS comigo. Ih, verdade, mano. O Douglas não vai esperar comida. Se não, ele come e vai dormir, velho. O Douglas, ele é uma... Entendeu? Ele é desse. Ele é tipo um bebê. É muito... Nossa, Léo, você é muito... Olha só. E digo mais ainda. Fiz a boa pra você, Douglas. Tem que pagar um lanche depois, hein? Claro que sim, pode deixar. Isso. O Léo vai dar pro Doug, gente. O Léo vai dar pro... E digo mais ainda. Quem quiser ver o Leozinho jogando CS depois, vai lá pedir pro Douglas streamar. Marca ele aí, ó. Isso, streamar de noite. Marca ele aí e fala assim, Léo, Douglas, streama uma partidinha de CS aí que o Leozinho vai jogar também. Fernandinho vai jogar também. O Léo é interesseiro, né, gente? Não pede pro Douglas aí que eu vou estar lá na live dele, certo? Galera, obrigado pela participação em Fernandinho, Dani, Doug, Duda. Muito obrigada, gente. Valeu, gente. Falou. Beijo pra todos. Valeu. Mano, inacreditável, viu? Eu só queria deixar isso claro aí pra vocês que é muita mula reunida e obviamente não vai dar certo, né? Pelo amor de Deus. Era óbvio, né? Era óbvio. É muita...